Gente, vou fazer um cuscuz de puba, temos aqui 600 gramas de cuscuz de puba, uma xícara grande e generosa de coco ralado, misturando muito bem, uma xícara de açúcar, pessoal, mistura, mistura, vou colocar uma pitada generosa de sal para alçar o sabor, vou colocar mais coco, e quanto mais colocar coco, o cuscuz de coco fica mais maravilhoso ainda. E outra coisa, não precisa molhar, pessoal, e o açúcar vai, eu gosto de cada um, pessoal, eu mesmo aqui vou adicionar mais meia xícara de açúcar, porque eu já exprometi, estou vendo que o sabor não está muito bom, quanto mais colocar coco, melhor fica o cuscuz de vocês. Pessoal, deixa aí nos comentários, você já comeu cuscuz de puba? E outra coisa, se você já chegou até aqui, pessoal, estiver gostando do vídeo, vá até meu perfil, me segue, comenta, compartilha, e é isso aí, para inspirar outras pessoas, e até mesmo quem não sabe aprender. E aí, vai colocando aqui os pouquinhos, o cuscuz já está pronto, e já sobrou outra quantidade, pessoal, eu vou colocar no fogo, e depois que ferver, eu vou deixar de 10 a 15 minutos, e vou colocar aqui na geladeira, e vou reservar, que é para amanhã eu fazer de novo. E também, gente, também pode fazer bolo, o que vocês quiserem. E é isso aí. O cuscuz já está no fogo, e eu samiei coco por cima, como está lindo, maravilhoso. Oi, gente, o cuscuz já está bom, vou passar aqui a faca para desgrudar a lateral, e aí é só colocar no prato e se servir. Pessoal, vou cortar para vocês verem como ele está, ainda está morno, para quente, e está macio, macio, está vendo? Agora eu vou colocar um café, e vou cortar e vou me servir. Você está servido, pessoal? Uma maravilha, muito bom mesmo. E é isso aí, vou ficando por aqui, que eu vou tomar meu café. Quem gostou, comenta, compartilha, fica com Deus, meus amores. Beijo, bom dia. E aí E aí